Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Cacheta, sou artista visual e educador da Prefeitura de Ilha Cumprida e hoje gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o exercício de desenho. Vamos lá? O exercício que proponho hoje é desenho de observação. Para isso, é importante escolher aquilo que chama mais atenção a princípio, aquilo que você tem em casa mesmo. Eu separei esse primeiro objeto, esse objeto mais industrial, com linhas mais retas. Você pode variar também o tamanho e o formato do objeto. Tem aqueles objetos mais orgânicos, com linhas mais irregular, com textura e cor diferente. Eu também escolhi aqui alguns objetos da minha coleção particular, que são os elementos marinhos, que eu achei na praia mesmo. Como essa cabeça de tartaruga, essa concha com formato mais espiral, ou esse coral. O mais importante, em primeiro momento, é você achar objetos que chamam mais atenção e objetos com características diferentes. Ok? Antes de começar, de fato, o primeiro passo é escolher seus materiais e seus instrumentos para desenhar. Escolher aquilo que você tem em casa mesmo. Todo tipo de material que possa marcar o papel. Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, como a caneta nanquim preta, lápis, lápis 6B ou 9B, mas pode ser todo tipo de lápis, carvão, giz, isso aqui é um creon, um tipo de giz um pouco mais mole, ou pincel, né, para quem quer utilizar guaxia, acrílico ou aquarelo. Soltar a mão mesmo. Experimentar cada material. Você vai perceber, depois, com a prática e o ato de desenhar, que cada material se dá melhor com cada tipo de objeto. Tentar marcar vários tipos de mancha. O importante é explorar as características do material e preparar para o desenho. e explorar mesmo, rabiscar. Bom, então vamos para o desenho? Eu trouxe aqui alguns desenhos para mostrar para vocês. Alguns desenhos com diferentes tipos de materiais, objetos e formatos também. Nos primeiros desenhos, não se preocupe em fazer certinho. Solte a mão. Pode soltar a mão e desenhar. O importante é que o desenho é uma forma de pensar. O interessante, quando foi desenhar o objeto, primeiro, estudar, olhar bastante para o objeto, fazer uma pesquisa mesmo. Mexer, olhar em todos os ângulos, explorar todas as características de cada objeto, para poder desenhar. A questão maior desse exercício é observar. Observar e desenhar os detalhes do objeto. Quando você for desenhar o objeto, deixe ele posicionado em uma posição só e comece a desenhar. Nesse primeiro momento, solte a mão. Não precisa fazer certinho. Não precisa se preocupar em fazer certinho ou eu não sei desenhar. Quanto mais você desenha, quanto mais você pratica, melhor vai ficando o seu traço e o seu desenho. Você vai perceber melhor as características e a proporção do desenho. Tente olhar mais para o objeto do que o papel. Porque o desenho é uma forma de pensar aquilo que está sendo observado. Com o passar do tempo, você vai adquirindo um estilo próprio e melhorando seus desenhos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem. Vocês podem fazer com a família, fazer em casa mesmo. E bora desenhar? Valeu!